Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem se cuidando e que a sua família também esteja bem e que nesse momento vocês estejam aí concentrados já com seu material tudo prontinho para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. E nossa aula hoje vai começar, nossa aula de ciências e nossa aula de ciências hoje vai começar com uma mensagem, uma frase para nossa reflexão. As montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada, não é? Então, o importante não é só chegar no topo, mas também o que a gente aprende enquanto a gente vai passando aí pelos momentos até chegar no topo aí das montanhas da vida, né? Os objetivos que nós queremos conquistar. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje vai começar com aquelas perguntinhas que nós fazemos assim, né? Como esse bonequinho aí na aula, nós ficamos pensando sobre o assunto do dia através dessas perguntas. Primeira pergunta é, você sabe o que são IST? Você já ouviu essa sigla IST? Você sabe o que são? Se você já sabe o que são, então você já está bem informado. Se você não sabe, então pode ficar tranquilo também que nós vamos falar sobre isso hoje. Você sabe quais são os sintomas das infecções sexualmente transmissíveis? Então, se você já estudou sobre isso, já sabe aí quais são os sintomas de cada uma, como é que se identifica, qual médico procurar, quando se deve procurar, qual exame fazer, a partir dos sintomas, não é? Porque a gente só vai desconfiar de alguma doença se identificar alguns sintomas. Então, primeiro, nós precisamos conhecer os sintomas para depois, então, ir atrás de descobrir se aquela doença, né? Aquela infecção está acontecendo ou não no organismo da pessoa. E você sabe qual a forma mais adequada para se proteger das IST? Vamos saber mais na aula de hoje. As infecções sexualmente transmissíveis, anteriormente, eram conhecidas por DSTs, né? Se chamava doenças sexualmente transmissíveis, mas hoje se sabe que elas são infecções causadas por vírus ou bactérias ou fungos, por micro-organismos, como gonorreia ou AIDS, e podem surgir quando se tem relações sexuais sem preservativo, ou seja, através do contato íntimo vaginal, anal ou oral, afetando igualmente homens e mulheres de todas as idades. Então, tanto os homens quanto as mulheres, quando tem a relação sexual sem o preservativo, vai estar aí suscetível a contrair alguma infecção sexualmente transmissível. Então, não tendo a proteção do preservativo, pode estar aí, ter a chance de pegar uma infecção sexualmente transmissível. As chances de pegar uma infecção sexualmente transmissível é maior quando, além de não se utilizar o preservativo, se tem vários parceiros ou se tem relações com pessoas desconhecidas. Isso aí é uma questão de lógica, né? Porque quando você tem vários parceiros ou relações com as pessoas desconhecidas, você não vai saber se aquela pessoa ali tem alguma doença ou não. Você vai dizer, não, faça um exame antes, porque senão a gente não vai ter relação. Isso não, isso não acontece normalmente, né? Quando a pessoa tem somente um parceiro, normalmente já sabe dos hábitos, já conhece o corpo daquela pessoa, e aí se aparecer alguma coisa diferente já pode notar, se aparecer algum sintoma ou algo diferente. Porém, se a pessoa já tem vários parceiros ou até relações com pessoas desconhecidas, fica mais difícil saber ou até notar se a pessoa tem algum sintoma de IST. Até mesmo porque algumas ISTs não possuem sintomas, não demonstram, os sintomas não aparecem. Então, aí se torna mais uma chance, mais um risco de pegar essa infecção sexualmente transmissível. A primeira delas que nós vamos conhecer é a clamídia. Ela pode causar sintomas como corrimento amarelado ou espesso, vermelhidão nos órgãos genitais, dor na pélvis e durante o contato íntimo. Porém, em muitos casos, ela não causa sintomas e a infecção passa despercebida. Então, ela pode causar tudo isso, mas quando chega a causar o corrimento, a vermelhidão, é porque provavelmente já está num estágio mais avançado. E aí, mas em muitos casos, ela não causa sintomas. E só vai ser percebida quando, por exemplo, a mulher vai fazer um preventivo ou o homem faz um exame de sangue e aí vai se perceber. Essa doença é causada por uma bactéria. Pode ser causada por contato íntimo, desprotegido ou através do compartilhamento de brinquedos sexuais, por exemplo. Então, ela não passa através de seringas como outras doenças, outras IST. No caso, ela é uma infecção que é local. Então, ela só vai ser causada pelo contato íntimo ou por outros objetos que vão ter contato ali com as partes íntimas da pessoa. A bactéria, ela vai entrar em contato ali com a mucosa daquele local das pessoas, com os órgãos genitais. Dá uma pausa aí, Joaquim. Porque eu tinha feito isso aqui. O nome tem que aparecer primeiro. Ah tá, eu consertei todos os outros, menos os primeiros. Pronto, esse aqui já foi. A próxima que nós vamos conhecer é a gonorreia. A gonorreia é uma doença também causada por bactérias e também conhecida como esquentamento. E pode surgir em homens e mulheres e é transmitida por contato íntimo desprotegido ou através de brinquedos, do compartilhamento de brinquedos sexuais. ou até de roupas que você vestir de outra pessoa, qualquer contato íntimo, qualquer objeto que teve contato com as partes íntimas de uma pessoa e passa a ter contato com as partes íntimas de outra pessoa, pode transmitir aí a gonorreia. A bactéria pode causar dor ao urinar, corrimento amarelado semelhante a pus, aí tanto no homem como na mulher, hemorragia vaginal fora da menstruação, dor abdominal, bolinhas vermelhas na boca ou dor durante o contato íntimo, por exemplo. São alguns sintomas da gonorreia e aí esses são os sintomas que ela pode causar. Mas por exemplo, a pessoa que sente dor ao urinar, não é normal você sentir dor ao urinar. Quando você está sentindo algo que não é normal no seu corpo, o ideal a se fazer é procurar ajuda médica. Porque se o seu corpo está dando um sinal ali de que algo está acontecendo, então é porque você precisa descobrir o porquê aquilo está acontecendo, qual é a causa daquele sintoma. Então, você deve procurar ajuda médica, porque uma dor que você sente ao urinar não é normal, principalmente se ela perdura por vários dias. Além de ser um sofrimento horrível, toda vez que for urinar, sentir dor, não é normal. Ela indica alguma desordem que está acontecendo ali no seu organismo. Esta infecção é causada pelo vírus do papiloma humano, HPV, que leva ao crescimento de lesões na pele dos órgãos genitais de homens ou mulheres e que podem ter textura suave ou rugosa e a cor varia com o tom de pele e não causam dor, mas são contagiosas. Então, o HPV também... As verrugas genitais não têm cura, pois o vírus do HPV permanece adormecido no corpo. Porém, existe tratamento com aplicação de pomadas sobre as verrugas. Então, as verrugas podem ser tratadas para desaparecerem, mas o vírus vai continuar ali durante toda a vida da pessoa. Sempre vão voltar a aparecer essas verrugas. Então, várias doenças, infecções sexualmente transmissíveis não têm cura. Por isso é que nós fazemos esse trabalho, os profissionais de saúde, da educação, e precisamos fazer esse trabalho de conscientizar as pessoas para que tenham esse cuidado de se preservar, para que não venham a colocar a sua saúde em risco. E nesse caso aí, o HPV, nas mulheres, ele pode levar ao câncer de colom do útero, porque, além de causar essas verrugas, ele pode causar alterações internas. Nos homens, aparecem as verrugas nas áreas genitais, mas nas mulheres, ele pode ser mais silencioso e, quando a pessoa vai descobrir, já está no estágio avançado e pode causar, levar ao câncer de colom do útero. Então, uma doença que pode gerar outra doença mais grave. Já existe vacina para o HPV, onde a pessoa pode tomar a vacina para se prevenir e não desenvolver a doença, ao entrar em contato com o vírus. Então, já existe campanha de vacinação pelo SUS para algumas idades, para adolescentes e para adultos também, em certas idades. Então, você pode procurar saber no posto de saúde se você pode tomar essa vacina, se você já está na faixa etária para tomar essa vacina. Algumas meninas, adolescentes, já de 11, 12, 13 anos, podem também já estar tomando. e adultos também, se eu não me engano, mulheres adultas. Então, você busca no posto de saúde, leva o seu cartão de vacina e pode também tomar essa vacina contra o HPV e já vai estar protegido contra essa infecção. A herpes genital é uma outra infecção sexualmente transmissível que nós vamos conhecer agora. É uma doença facilmente transmissível, causada pelo vírus do herpes genital e provoca pequenas bolinhas vermelhas na pele, muito próximas umas das outras, como a gente está vendo aqui. Contém um líquido rico em vírus e de cor amarelada, com vermelhidão ao redor e que causa coceira, afetando principalmente as coxas, ânus e os órgãos genitais. Além disso, podem causar febre e dor ao urinar e corrimento, no caso da mulher. Então, você pode identificar aqui os sintomas, os sintomas na pele do herpes. e além disso, ele pode causar outros sintomas, como febre, dor ao urinar. E ele vai causar essas bolinhas aqui que exatamente o contato com essas com essas lesões é que vai causar o a transmissão do vírus. Porém, essas lesões também podem aparecer não só na área genital, mas também em outras áreas do corpo, em outras mucosas que tiverem aí o contato com o vírus. Como na boca, algumas pessoas que manifestam essa doença aparecem na boca ou em outras áreas. mais uma doença que também se manifesta com aparecimento de sinais e sintomas na pele. Algumas outras doenças também são confundidas com o herpes. Então, por isso, é necessário também procurar a ajuda de um profissional para identificar. Porque não é todo caroço que aparece na sua pele que pode ser herpes ou não. Aí você vai identificar se você teve contato sexual, se teve relação com alguém que pode ter essa doença, procura pessoa ou procura um profissional de saúde que possa ajudar a identificar se você pode estar com essa doença ou não e aí começar o tratamento o mais rápido possível. Porque esse vírus pode se não for tratado ele pode atingir outras estruturas do seu corpo como até o o cérebro por exemplo. E aí se chegar em órgãos vitais se o vírus atingir órgãos vitais aí se torna mais complicado de se tratar. Pode levar também até a óbito. tricomoníase é causada por um parasita que causa doenças ou sintomas como corrimento acinzentado ou verde amarelado e espumoso com mau cheiro forte e desagradável. Além de que pode causar vermelhidão, coceira intensa e inchaço nos órgãos genitais. Então todos esses sinais e sintomas aí são coisas que não são normais. Essa pessoa faz a sua higiene normalmente e cuida de todo o seu corpo inclusive das suas partes íntimas e notar um corrimento acinzentado com mau cheiro forte e muito desagradável já pode notar que não é algo natural do seu corpo. Já é um sinal que precisa ser investigado. Além disso a vermelhidão a coceira intensa inchaço nos órgãos genitais também é algo que merece atenção e que merece também procurar uma ajuda em algum lugar. Porque é uma área muito sensível não é gente? As partes íntimas das pessoas são áreas muito sensíveis tem muitas terminações nervosas e qualquer coisa que estiver incomodando nessa área vai levar ao incômodo muito grande na vida da pessoa. A pessoa não vai conseguir fazer as suas atividades normalmente pode ficar irritada ou estressada e até levar a não desenvolver suas atividades normalmente por causa desses sintomas. E continuar levando o problema empurrando com a barriga não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é buscar ajuda médica para resolver o problema descobrir e tratar. A infecção é pouco comum e também pode ser transmitida pelo compartilhamento de toalhas úmidas banho tomar banho juntos ou uso de jacuzzi. O tratamento é feito com a toma de metronidazol que é um antiparasita para matar o parasita. Na banheira provavelmente piscina ou algum outro lugar em que a pessoa estiver infectada pode infectar outras pessoas. Então mas como ela é pouco comum então a pessoa com a baixa imunidade que vai poder desenvolver aí essa doença. Então se você notar esses sintomas então provavelmente você vai estar aí com essas desenvolvendo essa doença. Sífilis é uma doença que provoca feridas e manchas vermelhas nas mãos e pés que não sangram e nem causam dor além de que pode provocar cegueira paralisia problemas cardíacos sendo que a transmissão também se dá com transfusão de sangue contaminado e compartilhamento de seringas ou agulhas e os primeiros sintomas surgem 3 e 12 semanas após o contágio. E aí aqui nessa imagem mostra aqui as 3 fases que a sífilis pode aparecer na pessoa. É aqui na foto mostra como ela aparece nos pés e nas mãos as manchas nos pés e nas mãos mas a sífilis pode aparecer a sífilis primária ela aparece 3 a 12 semanas após o contágio e ela vai aparecer essas lesões essas mesmas lesões aqui semelhantes no local onde a pessoa teve o contato nas áreas genitais ou se foi o sexo oral vai aparecer na boca no local onde teve contato com a bactéria e depois essas feridas vão sumir sozinhas agora preste atenção se apareceram manchas ou feridas na sua área genital ou na sua boca ou no local onde você teve o contato mesmo depois dessas feridas sumindo sozinha será que é algo normal aparecer feridas no corpo assim do nada não então você precisa procurar tratamento porque essa doença ela precisa ser tratada porque depois ela pode desenvolver para outras fases vamos ver a segunda fase é a sífilis secundária que é justamente onde aparecem essas manchas nos pés e nas mãos imagina as palmas das nossas mãos são locais mais resistentes uma pele mais grossa essa doença vai atingir justamente esse local as feridas e as manchas vão atingir esse local as mãos e os pés depois de um tempo as feridas na área genital já sumiu mas essas feridas aparecem e também podem sumir sozinhas ok sumiu não estou tendo mais nada e nem vou tratar porém o o causador da doença ainda está ali não foi tratado não foi não foi feito nada aí a doença continua no corpo da pessoa e vai desenvolver a sífilis terciária que aí ela pode causar pode atacar as articulações as suas articulações vai aparecer pode aparecer novamente essas feridas no seu tronco na face pescoço e assim por diante e aí agora ela pode atacar o coração e o cérebro e levar a pessoa a óbito então aquela feridinha que apareceu ali né na parte íntima em algum momento ela pode não se não for tratada ela pode levar a óbito assim também como outras doenças então assim que aparecer qualquer sinal ou sintoma de alguma doença né de alguma infecção que foi sexualmente transmitida precisa ser tratado precisa ser logo tratado porque a sua vida pode estar em risco pode não acontecer nada agora mas com o tempo aquele vírus ou aquela bactéria pode atingir outras áreas do seu corpo outras estruturas do seu corpo então leve a sério a sua saúde e busque ajuda não é os profissionais de saúde eles já estão sendo treinados eles são treinados para terem o sigilo caso você não queira que isso seja espalhado eles tem lá o sigilo e só quem precisa saber do resultado do seu exame de tudo é você e o profissional e pronto e o seu tratamento vai ser feito você faz tudo da melhor forma possível e para garantir a sua saúde ok é isso que importa e por último deixei a mais a mais grave de todas que é a AIDS ela provoca sintomas como febre suores dor de cabeça sensibilidade à luz dor de garganta vômitos e diarreia às vezes pode aparecer até sintomas de gripe porque o vírus HIV causa deficiência no sistema imunológico e aí o corpo não consegue mais se defender contra os ataques de outros micro-organismos e invasores o sistema imunológico é aquele que mantém o nosso corpo funcionando normalmente mesmo tendo vírus e bactérias fungos habitando nele porém e mesmo tendo substâncias tóxicas nós entramos em contato com vírus com bactérias o tempo todo porém elas não nos fazem mal porque o nosso sistema imunológico está ali pronto para defender mas o vírus da AIDS ele ataca justamente esse sistema que defende o nosso corpo então se esse sistema fica comprometido qualquer doença fica fácil atacar o nosso corpo então normalmente as pessoas que possuem o vírus HIV que está ativo ela vai contrair outras doenças que vão prejudicar sua saúde essa doença não tem cura apenas tratamento para diminuir os sintomas antigamente ter o vírus HIV era uma sentença de morte mas hoje em dia o tratamento precoce faz com que as pessoas soropositivo possam viver normalmente então as pessoas soropositivo são as que tem o vírus mas elas com o tratamento nem o vírus fica ativo causando todos os males o vírus não fica ativo causando todos os males na vida da pessoa a pessoa pode ter uma vida normal continuando tomando os seus remédios ali para manter o vírus inativo agora nós vamos ver um vídeo que fala sobre a prevenção dessas doenças eu sou Davi Bichara médico e biomédico do laboratório Amaral Costa as doenças sexualmente transmissíveis as DST hoje já definidas pelo Ministério da Saúde que nós devemos chamar de IST infecções sexualmente transmitidas é uma série de doenças causadas por bactérias por vírus e que são transmitidas na maioria das vezes pelo contato sexual porém existem outras formas de transmissão a mãe passar para o filho através de pérforos cortantes e outras situações como transfusão sanguínea que pode levar o indivíduo a desenvolver uma dessas doenças essas doenças apresentam os mais diversos sintomas na mulher às vezes pode ser um corrimento vaginal no homem uma secreção uretral verrugas órgãos genitais mas algumas delas não tem nenhuma sintomatologia e a pessoa só vai descobrir que tem uma dessas doenças através de exames laboratoriais em relação aos exames a pessoa suspeita de uma infecção sexualmente transmissível deve procurar um médico no caso dos homens os urologistas das mulheres os ginecologistas e de acordo com a sintomatologia será prescrito o exame necessário para cada caso pode acontecer uma série de eventos clínicos evoluir para uma infertilidade evoluir para uma esterilidade coisas bem mais graves como até a morte no caso do HIV por exemplo quando não há o tratamento sempre lembrar e a organização mundial da saúde está muito preocupada porque ela estima que nós tenhamos mais de um milhão de casos por dia de IST em todo o mundo então quando chega agora numa época por exemplo de carnaval vem a recomendação de que em qualquer relação sexual deve ser utilizado o preservativo masculino ou o preservativo feminino para evitar uma IST espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem utilizar as mídias sociais do Amaral Costa Medicina Diagnóstica que daremos uma resposta para a sua questão então essa foi a nossa aula de hoje você já aprendeu sobre os sintomas das infecções sexualmente transmissíveis e aprendendo os sintomas você pode procurar ajuda médica caso identifique algum porque as doenças têm mais chances de ser curada ou controlada se forem tratadas logo no início agora você pode colocar em prática esses conhecimentos um abraço para você fica com Deus e até a próxima aula tchau tchau Tchau